Vou sair pra beber A saudade saiu do meu peito Do alguém me puxar a cadeira pra me consolar Mas tá demorando Eu já tô na sétima dose fingida a oitava sentindo Pra ver se acontece você de mim E a parte de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada vez a que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Não pode demorar mais E a parte de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada vez a que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar Mas ainda deixo de cantar Sábado, você vai, você vai Eu vou sair pra beber Hoje eu não tô legal Tô bateria, tá bom Adeus, vida social Se quiser me encontrar Tô no mesmo vasinho Da bebida principal Sentado na mesa sozinho esperando A saudade sair do meu peito Ou alguém me puxar a cadeira pra me consolar Mas tá demorando Eu já tô na sétima dose pedindo a oitava sem giro Pra ver se arranca o que eu sento de mim E a parte de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada vez a que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Cada boca que eu beijar Pode demorar E a parte de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada vez a que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar Mas ainda desistir de te amar Eita maravilha, valeu, 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 rapaziada Som de primeira qualidade Tá aí, ó Dudu Nogueira em banda Essa rapaziada tá no ponto É só você ligar Pra contato Pra fechar um show Uma festa Como é que é? Diz aí, meu amigo, véi Tá aí, ó Pra contato para shows É 86, né? 9-9904 9-9-0-4 Contrate esse swing aqui Essa banda maravilhosa A minha família aqui Os meninos todos Tá aí, tá aí o telefone pra contato aí Aparecendo pra você Deligar Fechar um bom contrato Uma boa banda Rapaziada que tem um som De primeira qualidade Primeira linha Parabéns, viu? Bom, a gente vai agora Pra o Barbie Shop Salvatore Também que quer mostrar pra você aí O que é que você encontra Do bom e do melhor Pra você, o homem moderno Se cuidar Vamos agora Pra o Barbie Shop Salvatore Vamos pra lá? É, tá no ponto já Vamos lá, simbora! Todos os dias Quando acordo Não tenho mais O tempo que passou Mas tem muito tempo Temos todo O tempo do mundo Todos os dias Antes de dormir Lembro e esqueço Como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso somor sagrado É bem mais belo Que esse sonho Que é amar E tão sério E selvagem Se eu faz Se eu faz Beleza! Tamo de volta aqui O Barbie Shop Salvatore É, o seu espaço O espaço do homem moderno Pra se cuidar Pra dar um grau na barba Enfim Pra você vir pra cá Fazer as unhas Cortar o cabelo Tem tanta coisa aqui Pra homem moderno Massagem, né? A massoterapia Aqui no Barbie Shop Salvatore E lógico A gente começa aqui Batendo papo Com esse grande empreendedor Que é o Bruno Costa Que comprou essa ideia Junto com o Henrique Ele tá aqui Ele colocou essa loja A Beatriz também, né? Que é uma das Idealizadoras aqui desse Do Barbie Shop Salvatore Que é uma marca Que vai se expandir Com certeza Pra todo o país, né? É um estilo, na verdade Não é só uma barbearia É um estilo de ser Um estilo de se colocar Dentro desse mundo moderno E o Bruno comprou essa ideia Tá aqui com a gente Batendo esse bate-papo Tá aqui no nosso Sabadão Bom Demais Direto aqui da Zona Leste Da Rua das Tulipas Pertinho aqui do Tulipa Pertinho do Caneca também Então foi em propaganda Pro Tulipa e Caneca Bem que podia É? Você tem que entrar Com uma cooperação aí Pra gente também Estão funcionando Estão não, é? Estão não Estão não, é verdade Vão logo funcionar Logo, logo vão estar funcionando Mas quem está funcionando mesmo Com gosto de gás Que está atendendo o povo Fazendo o maior sucesso É o Barbie Shop Salvatore Ô Bruno De volta aqui Mais um sábado, né? Estamos aqui já no nosso Terceiro sábado Tivemos o lançamento É interessante a gente colocar Que o Barbie Shop Salvatore Leste Começou Nesse nosso programa aqui A gente acompanhou tudo O lançamento Que foi uma festa maravilhosa O segundo programa E hoje a gente está assim Pode ser dizendo Uma consagração, né? Do que é esse espaço Fala pra gente aí É Beto Mais um sábado aqui, né? A sua presença sempre vive Aqui no nosso espaço, né? É um amigo Companheiro da Salvatore É um cara que está sempre aqui Na Salvatore E mais esse sábado Pra gente mostrar um pouco Do que é ser Salvatore, né? Então assim, a gente Você teve Você acompanhou Desde a nossa sede antiga Até a construção Dessa nova sede aqui Próximo Que é na Rua da Tulipas As duas são na Rua da Tulipas, né? Uma na esquina E a outra ficou agora No meio do carteirão, né? E você acompanhou Toda a evolução dessa obra Teve comigo aqui E por várias vezes Você entrou nessa obra E viu como estava antes E o que a gente tornou Isso aqui hoje Então assim Diante dessa evolução A gente também entrou Na parte da inauguração Que foi a inauguração Da Salvatore Passamos o sábado anterior Fizemos mais uma programação Aqui dentro da Salvatore E foi tão bom Que voltou de novo Então mais um quadro Dentro da Salvatore Mais um momento Pra gente mostrar A qualidade dos nossos serviços O nosso amplo espaço Pra atender o nosso cliente E a qualidade de tudo Que está aqui dentro Que esse cliente Que vai vir aqui Além de gostar Vai se surpreender Né? É isso aí É um estilo de ser Um estilo de você se colocar hoje Na nossa sociedade Porque o Barbe Shop Salvatore Ele proporciona pra você Hoje aqui Um espaço pra você fazer a barba Pra você É... Dar uma ajeitada Aí nesse seu cabelo Aí nessa juba Né? Enfim Você ficar legal Mas também tem camisas Camisetas Personalizadas Com estilo Salvatore Tem bonés Né? Como a gente está usando aqui Enfim Tem tudo pra você E o que é melhor Um ambiente totalmente climatizado É... Com cervejas variadas Bebidas variadas Pra você aqui também Fazer um happy hour Com os amigos Vem pra cá Uma sinuquinha, né? Que a gente tem aqui Tem uma coisa assim Mais relaxante Você vir pra cá Depois do final do expediente Aí jogar uma sinuca Tomar uma cerveja especial Confraternizar com os amigos Né? Da empresa Venha pra cá E você ainda pode fazer também Tem manicure Tem petcure Tem massoterapia Rapaz É fantástica a massagem aqui Tá? Nós temos uma fisioterapeuta Que ela faz a massagem No corpo todo Meu amigo Você relaxa Parece que você faz assim Uma viagem Pra outra galáxia Né? Porque você se sente mesmo Muito Mas muito bem Muito relaxado Fica bem à vontade É mais um dos serviços Que o Salvatore tem É... Na realidade, Beto Como eu já havia falado Né? A gente agregou vários serviços Em um único espaço, né? Então, a questão da massagem É com a fisioterapeuta Ana Paula, né? E ela Ela é quem vai fazer Esse trabalho pra gente A gente relacionou Só massagens Bastante técnicas, né? Relaxante Antistresse Essa linha de massagem De drenagem linfática A parte de constipação também Massagem de mão Pé Toda essa linha de massagens Corporais independentes A parte de massagem facial A linha de massagem De ombro, costa Independente também Às vezes o cara Que tem problema Trabalha sentado Ou um médico Faz alguma cirurgia Quer trabalhar mais Ombro, pescoço, costa Então são massagens Que são... Podem ser feitas Independente de uma massagem Completa corporal E além disso A gente... Ela faz a bandagem também Que é um trabalho Mais técnico E mais da área de fisioterapia, né? E a gente procurou Realmente uma técnica Que pudesse absorver Essas necessidades Além disso A gente tem Nossa manicure Pedicure Ela vai fazer também A parte de massagem De mãos e de pés Né? Além disso, Beto O que é importante falar É que todo o nosso material Da Salvatore Hoje Ele está esterilizado Em uma máquina autoclave Que é uma máquina Que ela faz esterilização Também de material cirúrgico Então isso prima Pela qualidade Além disso Os outros serviços Voltados à nossa área Do homem de barba E às vezes, Beto Alguns amigos me perguntam É... Barbearia Vocês cortam cabelo? Lógico que cortamos cabelo Então barbearia faz tudo Barbearia ela corta cabelo Ela faz barba É um barbe shop Né? Então é um barbe shop E olha E tem mais Não é só cortar o cabelo Fazer a barba não Aqui nós temos produtos Pra você poder utilizar no seu dia a dia No cotidiano Pra deixar a barba mais macia Mais bem cuidada Nós temos toda uma linha de produtos masculinos Desde cera de barba Desde cera de barba Pomadas Essa linha de óleo de barba A parte de levin Shampoo Bálsamo Que o bálsamo É condicionador Mas um condicionador Mais bem equilibrado Né? E além de toda essa variedade de produtos Estamos aqui hoje de Salvatore Também Os bonés Salvatore Estilo O Beto tá com o boné também Que a gente vende aqui na Salvatore Então assim E nós vamos lançar Que eu já lhe falei O picolé Salvatore Essa semana agora Semana passada Nós falamos Exato Mas essa semana Estamos finalizando o processo Pra lançar o picolé Salvatore Aqui dentro da Salvatore Além do seu parceiro amigo Que já está conosco Que é o pessoal da Santa Clara Exatamente O Clébio O pessoal da Santa Clara Com o pessoal Com a parte do café Onde o pessoal vai poder saborear Um café especial Um café cappuccino Um café expresso Né? Pra você saborear Bacana Pra você saborear aqui Em máquinas Que o café Santa Clara Já tá oferecendo Pra poder você saborear Um delicioso Excelente café Num ambiente Que quer que você tenha O melhor Simplesmente o melhor Em atendimento Em serviços Em produtos Né? E outra coisa Beto Eu não sei se você se recorda Lá no nosso programa De inauguração Da Barbe Shop Salvatore Eu estava barbudo Né? É verdade Então quando você veio Fazer os dois outros programas Você disse assim Por que você tem uma barbearia E tirou a barba? Porque a barbearia Ela não é só pra você Também cultivar a barba Mas se você Não, eu quero fazer Só minha barba Tirar minha barba Deixar meu rosto limpinho Lisinho Vem pra barbearia também A gente faz todo o trabalho Não só de conservar a barba Mas também de tirar a barba Tem gente que não gosta De usar a barba A Salvatore ela cuida de você Em todos os estilos Não é só pro barbudo Não, né? Não, não é só pro barbudo O barbudo é tradicionalmente Você sabe que eu estava usando barba Sempre também vinha pra cá Pra dar uma ajeitada Aqui na barbicha, né? É legal Aí de repente você muda A gente tem essa condição De poder estar curtindo aqui Um visual Depois mudar esse visual Mas dentro Dessa proposta Que é o estilo Salvatore Nessa barba dele aqui Que ele tirou Aqui na realidade Essa barba ele tirou Foi assim uma pequena promessa Que ele perdia pra mim na sinuca Ele disse que no dia que ele ganhasse Ele ia tirar a barba dele Aí ele ganhou Tirou a barba Entendeu? Aí o que eu posso fazer, né? Mas é assim E joga a sinuca bem Vem jogar com ele aqui No Salvatore também Não, mas quem é um jogador É esse aqui Treina todo dia Aqui uma sinuca Na Salvatore Aonde? Todo dia Passa por debaixo Outro dia Outro dia eu fiquei com medo De levar ele aqui Numa clínica de ortopedia Porque ele passou por baixo Deu um mau jeito na coluna Aqui Outro dia ele passou por baixo Da sinuca Nós tivemos que ajudá-lo Porque enganchou Foi difícil Mas é assim mesmo A gente se diverte Faz parte, né Beto? Faz parte É a diversão da Salvatore, né? A gente se diverte Então pronto A Salvatore está Todo o estilo seu aqui Além dessa variedade De serviços e produtos A questão da barboterapia Que é um negócio fantástico Inclusive Falar em barboterapia O Saviola Que é o artista Que hoje está aqui com a gente Nesse quadro Que a gente está colocando Para vocês E que estão acompanhando O Sabadão Boa Demais O Saviola Vai fazer a barboterapia, né? Pois é O Saviola estava aqui E aí ele vai voltar Para uma turnê em São Paulo Que o homem é perigoso, né? Ele vai para tudo Quanto é canto Ele faz sucesso, né? Saviola, vem cá, cara Senta aqui um pouquinho Para a gente Só bater um papo Bem rapidinho aqui Perguntar para quem Teu pai colocou esse nome Em homenagem Ao grande Saviola Argentino Ou o teu sobrenome É argentino O teu sobrenome É Saviola Não, o nome é Sávio joga cavalcante Fique bem claro O Saviola é apelido Desde 2001 Né? Que juntou Sávio Com Viola Saviola joga bola Ah, então tem essa coisa Da Viola Mas tem a cor de bola Também daquele grande Meio campista argentino Acho que ele é meio campista Atacante 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 Aí dentro Se tu abre Se tu abre É palhote Eu não abro Pelo não Muito Saviola Não é Boiola Saviola É jogador De futebol Maricom Maricom Não, não é Maricom O cara canta muito O cara é um artista Fantástico Tá aqui com a gente Nosso sabadão Bom demais E vamos curtir o cara Cantando, né? Vamos E o Saviola hoje Vendo essa barba dele Ele vai voltar Pra turnê dele Barbudo Mas fazendo um tratamento Assim De barboterapia Pra ele sair livre Eu fiquei curioso Viu, Beto Pra saber o que era No começo disso aí Eu fiquei meio assim Veaco, entendeu? Barboterapia Não sei o que Será que vai ficar Me alisando E tal E tal Mas, pô Eu tô curioso Pra saber Além disso, Beto O nosso produtor É tão sacana aqui O Renato Que ele falou Pro Saviola Que é fazer Uma depilação íntima O contorno Mas na verdade Não é isso não, Saviola É uma barboterapia Como é que é a barboterapia? Explica pra gente aí Na verdade ela é uma barboterapia São quatro processos Em quatro etapas, né? Então ele é feito Um processo É tapa pra um lado É tapa pra um outro É, vai Primeiro Ele vai passar um produto, né? E vai cuidar um pouco mais Dessa questão Da hidratação Da barba dele Depois ele vai fazendo O processo Até o último processo Que é o quarto processo Onde ele vai ter Um efeito especial Nessa barba Ela vai ter uma leveza maior Ela vai estar nutrida Ela não vai estar ressecada As pontas não vão estar mais soltas, né? A ideia é que ele tenha também Um relaxamento Com essa barboterapia É uma ideia boa, né? Além da barboterapia É, Beto A gente fala também Que aqui na Salvatore A gente tem um produto Um produto que é exclusivo Praticamente assim Poucas pessoas fazem Que é o Botox Capilar Que todo mundo pensa Botox é pra fazer no rosto, né? Não Mas a gente faz o Botox Capilar também Que ele dá uma durabilidade maior Dá um enchimento também? Na realidade ele dá um volume, né? Um volume E deixa liso o cabelo Ele dá um volume E o penteado dele se conserva Por mais tempo, né? Aquele penteado mais estiloso Que os jovens gostam hoje Além dele tem a selagem tradicional E hoje nós temos uma selagem especial Uma selagem que não utiliza Produto químico como formol, né? Uma selagem bem especial mesmo Que é até pra não agredir muito O couro cabeludo E nem a pessoa, o ser humano No quesito saúde, né? Então assim A Salvatore ela se preocupa Em tudo No bem-estar do nosso cliente Em tudo É ele sair daqui mesmo Leve Tranquilo Satisfeito E feliz E feliz Feliz, feliz da vida Então vamos lá Vamos curtir um pouco aí Do Saviola Cantando pra gente Aqui no Babyshop Salvatore Na Zona Leste Na Rua das Tulipas É o número 3 335 335 Tá bom? Não esqueça Esse é o endereço do homem moderno Vamos lá Saviola Canta para nós Nosotros A star-seed-bond So what's the matter with you Singing something new Don't you know the cold and winter rain Don't know, they only seem to come and go away Yeah Stand by me Nobody knows the way it's gonna be Stand by me Nobody knows the way it's gonna be Tell where it's gonna be Maybe I can see But don't you know the cold and winter rain Don't know, they only seem to come and go away Yeah Stand by me Nobody knows the way it's gonna be Stand by me Nobody knows the way it's gonna be Marcou mesmo, né? O pessoal que gosta do Oasis, que curte essa banda, que é um espetáculo, né? E o Bruno gosta, viu? Você gosta, né, Bruno? Faz o Saviola, foi um espetáculo hoje na Salvatore, né? O cara canta, ele tem domínio sobre o que ele tá fazendo, né? E é interessante. Juntou com a Salvatore, que tem domínio sobre o nosso serviço, sobre a qualidade do nosso cliente, sobre tratar o nosso cliente bem. E juntou com o nosso amigo Beto, que desenrola tudo aí, né? Bacana. E também com a nossa equipe que tá fazendo esse programa pra vocês, que a gente tá mostrando o que é o trabalho, o serviço aqui do Barbieshop Salvatore na Zona Leste. E a gente sempre tá disposto a colocar um bom produto no ar, né? Mostrar serviços, que as pessoas possam se sentir bem, as pessoas possam cuidar da sua aparência, que é importantíssimo, até bem pra você arrumar um trabalho hoje, pra você se relacionar. No meio social, é importante você cuidar da sua aparência, né? Uma barba bem feita, você usa barba, uma barba bem feita, uma unha bem feita, cabelo bem ajeitado, você bem consigo mesmo. Uma massagem que você faz aqui, você se sente outra pessoa, até muda assim os ares, as ideias. Então esse é o espaço que eu costumo falar, o espaço do homem moderno, aqui o nosso Barbieshop Salvatore. Ô Renato, então vamos encerrar, nossa parte passou aqui, vamos encerrar com um pouquinho de música, né? Vamos lá. O que é que você vai cantar pra gente aí, ô Saviola? Vamos fazer aqui agora, mais uma Legião Urbana então, pode ser? Legião Urbana? É. O que é que você vai fazer do Legião aí? Vamos fazer Eduardo e Mônica. E uma dupla, e um amor muito complicado. Uma mulher é um cara totalmente diferente da mulher, mulher é totalmente diferente dele. Mas, pô, os opostos se atraem, né? Então vamos lá, vamos de Eduardo e Mônica aqui. Legião Urbana. Sabadão, boa demais, hein? Próximo sábado tem mais Barbershop Salvatore, Zona Leste. E quem um dia irá dizer que não existe razão, nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? E o padre abriu os olhos, mas não quis se levantar, ficou o dentário e viu que horas eram. Enquanto Mônica tomava um conhaque no campo da cidade, como eles disseram. E o Eduardo e Mônica, um dia, se encontraram sem querer, conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer. Carinha do que sinto, Eduardo que diz que tem uma festa legal, a gente vai se divertir. Festa estranha, com gente esquisita, eu não tô legal. Já não aguento mais pirita e a Mônica riu, quis saber um pouco mais sobre o bozinho que tentava impressionar. E o Eduardo e Mônica fizeram natação, fotografia, teatro, adesonato e foram viajar. A Mônica explicava, perdoado, coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar. Ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer, decidiu ir trabalhar. E ela se formou no mesmo mês que ele passou no vestibular. E aí, você acompanhou mais uma dica aí do Salvatore Premiere pra você, os Barbe Shop Salvatore? É isso aí, meu amigo. Você que vai fazer a barba, vai fazer as unhas, quer uma massagem especial, quer fazer um corte de cabelo bacana, tem que ir por Barbe Shop Salvatore. Tá certo? Então, não esqueça, tá? Você viu aí onde é que fica, né? Bem ali pertinho do Tulipas, do Tulipe, da Rua Tulipas. Fácil localização. Você vai lá e você vai ser muito, mas muito bem atendido. Um abraço. Aí, ó, o Bruno Costa, toda rapaziada do Barbe Shop Salvatore. Estamos chegando ao final de mais um programa, Sabadão Bom Demais. Não adianta chorar, não adianta se lamentar, porque o nosso tempo regulamentar já esgotou. Vamos encerrando aqui com essa rapaziada. Vamos de música, né? Vamos encerrar com alegria, com festa. É isso aí. Vamos embora, Dudu Nogueira. Valeu, Dudu. Obrigado, hein, cara. Valeu, banda. Demais, cara. É isso aí. E não esqueça, Sabadão é bom demais. Valeu, galera. Até o próximo sábado. Tchau, tchau, tchau. Sabadão, onde vai? Quase, foi por pouco, podia ser diferente. Quase que a nossa história teve um final feliz. Mas não defendia só de mim. Eu sei que a gente mais ou menos se gostava. Quando eu te atacava, você se esquivava. Quando eu queria, você sempre descontava. E o quê? Naquele dia, você falou que ia ligar e não ligou. Naquele dia, quase a gente mais amou. Quase que isso vira amor. E o quê? Quase um casal, quase que roubou um sentimento. Nós chegamos... Então, é isso aí... Obrigado.